Até chegar pra finalizar no Pedro Carioca. Então a CBF... Vem a CBF em busca do gol, chute! Gol da CBF! Lé de perna à direita, uma pancada no ângulo do André Deco! Lé vibra muito, camisa 5! Pra abrir o placar, faltando 12 e 44! Acelerou o jogo a equipe da CBF! Ficou pedindo falta ao time do Cascavel! E o Lé não tem nada a ver com isso! Que tapa de qualidade! Agora a CBF 1, Cascavel 0! Biel domina, tenta sair de trás. A equipe paranaense, pintinho, passe ruim, Lé! Gol da CBF de novo, Lé! Dessa vez ele fala, valeu, pintinho! Ganha o gol de presente, uma pancada do Lé! Reveja, saída errada no Cascavel! De primeira, de perna à esquerda, uma pancada! De novo o Lé! Faz o segundo dele, o segundo da CBF! Agora CBF 2, Cascavel 0, Sandrinho!